E olha só, o Bitcoin chega a bater 37 mil dólares na Nigéria. Você sabe por que isso está acontecendo? É porque o governo começou a colocar um conjunto de imposições que desagradou totalmente a galera que trabalha com criptomoedas no país e a galera que também trabalha com moeda fiduciária num contexto geral. Mas vamos entender esse ponto? Meu nome é Marcos Eduardo, desde já eu te convidaria a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E o primeiro link na descrição é o da Binance, usando o meu link para as cadastradas, tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então olha só, o Bitcoin, a gente sabe que aqui nas terras tupiniquins, a cotação dele em dólar, assim como no resto do mundo na verdade, está lutando aí em torno dessa casa dos 20 mil, um pouquinho acima, enfim. Mas por que a gente vê fenômenos como esse? Isso não é a primeira vez que isso acontece. Então o governo nigeriano, na verdade, eles começaram uma ação, que é substituir a sua moeda por moeda digital. Então eles trouxeram a chamada CBDC. É até engraçado a gente ver que normalmente os governos socialistas são os primeiros a trabalhar com essa tecnologia. A partir daí a gente já pode ver o quão realmente boa ela vai ser para a gente, não é mesmo? Então a gente viu aí a Venezuela sendo o primeiro país a lançar uma CBDC. A China também está aí lançando a sua CBDC. Bom, e a União Europeia está gradativamente estudando isso, assim como vários outros países. E a grande verdade é que muita gente prefere perder dinheiro para a desvalorização e oscilação do Bitcoin do que perder para a inflação da moeda do Estado. Então eles fizeram uma limitação, a moeda local se chama Naira e uma pessoa pode sacar aí 20 mil nairas por dia. Esse daí é o limite máximo, que é a moeda física, que daria uns 43 dólares. E existe um limite de 100 mil nairas por semana, que são 217 dólares. E empresas que têm um valor um pouquinho maior, por semana podem sacar aí o equivalente a 1.085 dólares. Só que o nigeriano, ele está fugindo do Estado, ele está fugindo das determinações estatais porque a moeda lá passa uma crise muito grande e com a vinda de uma moeda, uma CBDC, uma moeda eletrônica, a situação tende a piorar. Por quê? Porque uma moeda eletrônica não vai resolver nenhum dos problemas que já existiam anteriormente. Porém, a presença ainda da moeda física era algo que dava oportunidade para o nigeriano ele trocar isso daí por dólar, trocar isso daí por uma outra moeda. Eles estavam até fazendo venda P2P, ou seja, ele pegava a moeda física, trocava por Bitcoin. Só que quando começou com essa palhaçada aí de começar a limitar o saque das pessoas, o nigeriano pegou e partiu para o Bitcoin, chegou a pagar pico aí de quase 38 mil dólares na unidade do Bitcoin. Mas o pessoal não quer de jeito nenhum usar a moeda do Estado.